Música Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá pra economizar. Por exemplo, não dá pra economizar. Bom dia! Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá pra economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá pra economizar. Cute, cute, bilu, bilu, zoinho. Coisinha linda. Elogios. Por favor e obrigado. Também não dá pra economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado. O que faz bem pra saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? É, isso eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias. Sou gestor da Vivar. Estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade. Enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até 8 mil reais para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena, então, você pagar um terço deste valor para ter em sua casa 4 mil noites de primeira classe? Tudo bem? Começando mais um programa que é a sua mania na TV. Obrigado que nossa audiência no Estado cada dia é maior. 11h30 da noite com reprise 2h da tarde. Você em Cruzalta, Bento Gonçalves, todo o litoral gaúcho, São Leopoldo, Gravataí, Cachoeirinha, Canoas. Uma mega audiência em qualidade máxima. E 24 horas por dia em HD, no YouTube e também as entrevistas pinceladas em partes no Facebook. O que é bom demais. Vamos começar apresentando os convidados desta noite. Já está em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para falar sobre o assunto, está aqui o Rothschild Prestes. Ele que é o presidente do Conselho Estadual dos Direitos dos Deficientes. É muito interessante. E vamos falar também sobre aqueles malandros que chegam num estacionamento, num supermercado, numa loja, num cinema e têm vaga para deficiente. Eles estacionam e na maior cara de pau saem caminhando. Como é que tem gente assim? Eles pensam que as pessoas não veem, não têm respeito algum com o próximo? Que tipo de comportamento é esse? Vamos falar sobre isso também, Rothschild. Sim, vamos falar. Porque eu fico muito indignado com esse tipo de comportamento. Você já fez planejamento para 2016? É muito importante. A moda louca, nada funciona. E para falar sobre isso, nós temos aqui a coach de carreira, a Lauria Rodolfo, que vai nos explicar como projetar e se organizar para 2016. O que é muito importante. E atenção! Este homem, ele é sucesso. O único gaúcho indicado quatro, não é uma, nem duas, nem três, quatro vezes para o Prêmio Nobel de Literatura. E ele acaba também de ser nome de um prêmio em Paris, na França. Vou entregar o dia 21 de outubro. 21 de outubro, está entregando. Conforme me convida, que eu vou junto. Já está convidado. Vai pagar a despesa? O meu livro, aquele que foi publicado em Paris, que eu já te mostrei várias vezes no teu programa, já saiu a segunda edição. E eu vou a Paris também para a segunda edição. Não, às vezes, nobre poeta, as pessoas são valorizadas quando morrem. E, no teu caso, não estou dizendo nada disso. Mas, quando morrer, vai ser muito mais valorizado do que é hoje. Porque a contribuição que ele dá para a literatura, sem contar, atenção você, a maior obra poética do mundo todo, pertence a este homem. 4.318 páginas. 4.318 páginas superou quem? Pabllo Neruda está em segundo com 2080. Eu dobrei Neruda. Pabllo Neruda em segundo lugar com 2080. E ele mais do que dobrou. E é o único gaúcho indicado quatro vezes ao Prêmio Nobel. Vamos falar sobre o assunto. E eu já quero destacar que não tem nenhum brasileiro que tenha ganho até hoje um Prêmio Nobel. Nenhum. Tem argentino, tem chileno, tem peruano, tem Paraguai. Tem tudo. Que vergonha, Brasil. E a esperança ainda reside em ti. Eu aposto que quando receber o Prêmio Nobel, que um dia vai receber, não esquece do Bibinho aqui que sempre está te prestigindo. Não, será o primeiro convidado. É, porque eu estou sempre te valorizando, incentivando, reconheço teu talento e sei que de fato um dia vai chegar. Porque a maior obra poética do mundo é dele. Olha, essa próxima entrevista é com o Momo, o hipnólogo. Momo que está fazendo uma linha diferente. The Man in Black. With Beautiful Glasses. Pô, o homem de preto com seus belos óculos. Que visual. O que é isso? É entrando em 2016? Eu estou com sensibilidade aos olhos mesmo. Então é só hoje? É só hoje. Não, mas ficou bem esse estilo. Ficou bem? Gostou? Ficou bem esse estilo. Quem sabe? É o estilo de 2016. É o estilo de 2016. E eu vou mostrar aqui uma foto. Quando Momo fez com que Paulo Rebelato se sentisse uma tábua de madeira. Ele disse que Rebelato fosse uma madeira. Rebelato ficou duro. Ele colocou uma cabeça do Rebelato em cima de uma... Almofada de... Não, é um banco. Um banco. Uma banqueta. Uma banqueta. A cabeça na banqueta. Barriga para cima. A perna. Os pés noutra banqueta. Tu é uma madeira. Ele ficou duro. Dificilmente, eu não consigo botar a cabeça aqui, a perna ali e ficar retinho com a barriga para cima. Muito difícil. Ele fez com que ele ficasse e ainda colocou um cidadão em cima. Eu não sei quem é cidadão aqui que eu não consegui. Não consegui definir. Deixa eu ver aqui. Era um participante da noite. Fazia parte do público. É, mas teve outra vez que tu colocou o Nelsinho de Bosque em cima e queria botar mais um. Aí ia quebrar o cara. Eu digo, não, a lei da física não permite... Mas, claro. Não, a lei da física não permite que alguém vire madeira e segure dois ali na barriga. Vivo, em Recife, eu fiz um show que eu coloquei sete pessoas, uma em cima da outra. Bem, mas comigo não, porque depois morre alguém ao vivo aqui e nós não estamos dispostos a isso. Uma pirâmide humana. Hã? Uma pirâmide humana. Mas, vem cá. Me botaram uma senha aqui lá na... Tem plano de saúde, né? Pô, mas botaram uma senha, mas que loucura aqui, ó. Não é necessário. Ah, não, tem, tirando de dez segundos, ainda tem isso aqui. Eu me perdi. Botaram uma senha, eu não gosto de senha do celular, vou ter que tirar isso aqui. Vamos ver. Que eu quero mostrar a foto, porque tem gente que duvida. Vamos ver. Ah, agora deu. Cadê a foto? Cadê a foto? Está aqui, ó. Esta foto. Câmera 42. Qual é a 42? Aqui? Está aí, ó. Olha só a foto aonde está, de barriga para cima, o Paulo Rebelato e uma pessoa em cima dele. Uma madeira. Isso é para mostrar, para comprovar. Muitas pessoas já entraram no Face me perguntando, como é que eu faço para ver? Tem isso gravado ou não? Sim, sim. Eu tenho várias fotos. Como é que eu faço para ver? Para ver, eu posso mandar para ti as fotos. Não, não. Quem quer assistir, quer as fotos? É só entrar no meu Facebook. Está tudo lá. Ah, entra no Facebook. Como é que entra o teu Face? É Reinaldo Mom, apenas. Reinaldo Mom. Reinaldo Mom, Facebook. E vai conferir. Sim, tem YouTube, tem mais de 100 vídeos. Está bom. O programa de hoje promete e depois vem a Adriane Yulbeck, ela que é dona do Cisne Branco, falando de um grande evento que acontece neste final de semana. Festa de formatura, está acontecendo por aí no Cisne Branco, como é bom. Há quantos anos navega o Cisne Branco? O Cisne Branco navega? Pô, ela não está no estúdio ainda, né? Ah, não está? Para mim responder. Mais de 30 anos. Diz daí, sopra, quantos anos? Sete ou oito, desde 1978. Desde 1978. Eu era um jovem de 12, 13 anos. Sim, mas eu me lembro desde que eu vinha a Porto Alegre, morar em Porto Alegre, se falava no Cisne Branco. Veio de onde? Do Cisne Branco, a pé, né? Ah, tá. A pé? Não é sério, poeta? Gaúcho, quando sai de casa, sai a pé para não voltar mais. Mas veio a pé, é sério? Não, não. Sai de treino, tempo do treino. Porque o vereador Brazinha veio a pé, de traspasso para a Porto Alegre. Mas o Brazinha faz campanha política, né? Não, mas na época de coitado, nem borracheiro era. E veio a pé. E veio a pé. Bom, tem gente que caminha bastante, que tem prática, né? Pois é, mas é... Veio de trem. Eu vim de trem, famoso trem. Bem, o trem das 11. O trem dos Pampas, né? Poeta, indicado ao Prêmio Nobel, começando o programa nesse clima, sempre com o apoio de Zafari. Economizar é comprar bem. Zafari, uma simpatia do supermercado. E lembrando que o seu colchão, o melhor colchão, você encontra na rede de lojas Vivar. Durma bem. Durma como um anjo. E renda muito mais no dia seguinte. Vamos aos inigualados apoiadores. Eu vou com saudades. Pô, desde o ano passado, praticamente, que eu não faço quase programas. Então, eu estou com muitas saudades. Mas eu volto. Eu volto. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar. Bom dia! Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cute, cute, bilu, bilu, zoinho. Coisinha linda. Elogios. Por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado, o que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? É, isso eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias. Sou gestor da Vivar. Estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade. Enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até 8 mil reais para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena, então, você pagar um terço deste valor para ter em sua casa 4 mil noites de primeira classe? Continuamos a sua mania na TV, lembrando, segunda a sábado, 2 da tarde e 11 e meia da noite. No domingo, 9 da noite. É impressionante o retorno que tem em programa domingo à noite. Não esperava esse retorno que tem. Mas eu acho importante domingo à noite. Nós não temos muito. Pois é, eu não imaginava domingo à noite a repercussão que tem. Domingo à noite, 21 horas também. Não tem como não assistir ao programa. É uma ótima opção. Por isso que é a sua mania na TV. Rotiou, nos fale sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência que já está em vigor. O que tem de novidade aí? Porque hoje, atualmente, as pessoas respeitam portador de deficiência. 15 anos depois é aprovado, foi aprovado o ano passado, no dia 6 de julho, o presidente do país aprova, então, o nosso Estatuto. Antes tínhamos o decreto, que já apontava uma série de informações, de regras, mas o Estatuto agora veio reafirmar o compromisso que nós temos hoje de fazer a lei cumprir, como força de lei federal. Por isso que a gente chama hoje da Lei Brasileira da Inclusão. Nós aqui do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aguardamos ansiosamente que esse Estatuto entrasse em vigor. Nas áreas de saúde, educação, de trabalho, de esporte, de transporte, então, está tudo hoje regrado, porque o Estatuto apontava e agora o decreto apontava como se fazia e o Estatuto agora vem dar o caminho de como vai cobrar isso, de que forma. E, claro, a gente vai ter muitos aliados, Ministério Público, Procuradoria. Muitas coisas interessantes, por exemplo, já foi, já é sabido dos senhores que a nossa frota de táxi ainda não é acessível, nós não temos hoje, incrível, né, capitão, uma capital tão grande que nós somos, nós não temos um táxi hoje que possa... Nenhum? Nenhum, que possa receber um turista com deficiência que vem em cadeira de rodas, não temos. Hoje o Estatuto... Não só turista, o Porto Alegrense também. Porto Alegrense, ou tu vai ir para um destino turístico, ou tu vai para um exame médico, vai fazer o lazer, não tem. Claro, já está em tratativa, tem andamento pelo governo municipal, mas agora, como força de lei, vamos cobrar, sim, 10% da frota e uma outra novidade que não tinha até então. Podemos ter uma pessoa com deficiência piloto, né, ela vai ser motorista, sim, que até então não se podia falar sobre... Obrigado. Obrigado. É postura, é educação, é aquelas palavrinhas mágicas que lá na minha juventude aprendi, disciplínica, ética, família, deveres. Hoje em dia essas palavras mágicas... Não tem, não tem. Não tem mais. Não tem mais. Respeito. Não. Meu tempo de guri, eu ia no colégio, achava a bandeira, cantava no Nacional, tinha o SPB, tinha mais respeito à pátria, mais respeito à família, respeito a todos. Hoje está uma loucura. Olha, essa ideologia de gênero aí, que o governo prega, é criança de 6, 7 anos escolher se quer ser homem ou mulher. Aí a criança, e defendem, criança de 6, 7 anos tem que escolher ser homem ou mulher. Aí os vagabundos, criminosos, sem vergonha, com 16 anos, não, eles não podem ser penalizados, tem só 16 anos. Mas para escolher sexo eles querem com 6, 7 anos de idade. Está tudo doido. Estão querendo me convencer que o poste faz o chino do cachorro, mas não adianta, eu sei, lá em Cruzalta, o cachorro faz o chino do poste. Então, não vamos enrolar. É assim que funciona. E esses outros espertos, malandrinhos, sabe que eu vi um gurizão esses dias, o cara tinha uns 20 anos por aí, mas desceu cheio de balaca, estacionou o carro, estava aqui, tipo isso, ou mulher grávida, eu acho que era mulher grávida, mas desceu do carro, cheio de balaca, bastante chiclé, estacionou ali, olhou para o lado, olharam para ele, não estou nem aí. Faz o quê com um cara desse? É, eu uso uma frase de um dos S do sistema S, educar para transformar, não tem outro caminho. Ou aplicação de multa também, é uma outra linha que se adota. Dentro do que tu comentaste, está dando uma grande confusão aí, porque no decreto 5296, que antecedeu o estatuto, estava dizendo que o shopping, nas vias públicas, tinha que ter a vaga para a pessoa com deficiência estacionar. Ok, ele apontava que tinha que ter, tinha que ter o símbolo no chão. Hoje, dentro do privado, no shopping, no supermercado, nós podemos hoje chamar a brigada militar, a IPTC e fazer com que seja punida essa pessoa. Antigamente era 3 pontos na carteira, agora passou para 5, de 53 passou para 127 reais. Então, agora mudou, não só na via pública tu vai chamar os órgãos de controle, mas dentro do privado. Só que tem um detalhe que está dando uma certa confusão em alguns órgãos privados. Recentemente, eu participei aí, atendendo o telefonema, para dar uma orientação. O que é o correto? Para ocupar uma vaga preferencial, que ela tem essa logomarca no chão, tem a cadeira de rodas, tu tem que ter uma autorização. Ela é uma vaga preferencial, ela está perto do elevador, ela está perto da saída. Então, não basta só ter o símbolo de acesso universal. Não, mas isso aqui eu consigo, em qualquer lugar eu boto no carro. Em qualquer local. Não, mas aí é o máximo da cara de pau, né? Mas tem, Bigo, tem. O cara vai lá e bota no carro isso aqui, pode dizer que é... Para poder usar a vaga. Então, o que tem que ficar claro para os telespectadores é, o símbolo universal é um indicativo que naquele veículo tem uma pessoa com deficiência. Sim, mas no carro não vale. Não, pode-se usar no carro, nós usamos no carro, mas tem que usar... Não, não, eu digo para estacionar na vaga, não vale. Ou vale? O que vale é isso aqui. Então, isso aqui bota no carro para uma advertência, pode dizer... É uma informação. Informação. Mas o que vale é esse aqui. O que vale é o cartão. E como é que consegue esse cartão? Esse cartão, ele é feito para os idosos, né? Para as pessoas com deficiência, se desloca até a nossa Secretaria de Acessibilidade ou na própria IPTC. E tem muita burocracia para isso? Levar os documentos básicos, para mim que sou pessoa... Não, o básico é a identidade, não? Para a pessoa com deficiência, o básico tem que levar. Para idoso, para idoso. Para idoso é... Para o deficiente tem que provar que tem problema. Para o idoso é a identidade e tem que levar ali o comprovante, que ele realmente já... Enfim, pagamento de uma taxa, o documento do carro. E para a pessoa com deficiência tem que levar o laudo médico, a identidade, o pagamento da taxa e aí já em dois, três dias já está esse documento. Então, o primordial, porque às vezes não adianta a gente estar discutindo com a obrigada militar. Um detalhe, esse cartão, ele é meu, não é do carro. Também era uma outra dúvida que se tinha. Cara, mas se eu botar o cartão no meu carro, tem o segundo carro. Não, esse cartão é teu. Você pode usar o teu... Mas então não pode botar a placa aqui. Não, por isso que os nossos carteirões não vêm mais com placa. Não tem sentido algum botar placa. Não vem mais com placa. Claro. Ele tem dois carros, por exemplo, ou está dirigindo outro carro, placa não tem sentido nenhum. O que vale é o portador. É a pessoa. Não é o carro que é deficiente. É a pessoa. E um detalhe, Bibo, mulheres grávidas, também vai lá, faz um provisório. Quebrei o pé jogando futebol, quebrei o pé no lazeiro trabalhando, vai lá e faz um cartão provisório. Então, a lei hoje está apontando uma série de novidades, não só na parte de transporte, que a gente usa os estacionamentos. E aí, lembrando que no ano passado, 2014, o decreto aspirou ali aquela lei de botar os elevadores nos ônibus, que isso vai ser uma discussão, vai continuar ainda. A nossa frota de Porto Alegre está quase chegando no 100%, ainda não está totalmente acessível. Mas o nosso gargalo continua. Como é que uma pessoa que mora em Porto Alegre vai até um destino turístico de gramado, se usa a cadeira de rodas? E ele não quer ser carregado, porque é um direito que nós temos, pessoas com deficiência. A cadeira de rodas faz parte do meu corpo. Eu preciso embarcar no ônibus sozinho. E a gente não tem hoje nenhum ônibus que faça um destino turístico com elevador. É um outro problema que vai ter que ser resolvido e agora o ônibus vai nos ajudar. Mas vamos batalhando, lutando pelos direitos que se conquista espaço. Anos atrás não tinha nada, né? Não, não tinha nada. A acessibilidade também era zero. As coisas estão melhorando. Só o que não acaba é a corrupção. Isso é um problema. É incrível, mas é o que não acaba. Fica à vontade. E está gostando do programa? O teu espaço é excelente, né? Não, mas se você não estiver gostando, vamos trocar tudo aqui. Não, não, não. Está bem? Está bem. É um espaço acessível, as pessoas podem vir. Tivemos aqui, num outro programa, uma pessoa usadora de cadeira de rodas, divulgando a nova modalidade. Num outro ou nesse programa? Não, no outro programa. Foi, eu acho que... De outra pessoa, então? Foi o Guacirio Bueno que veio aqui na semana. Não, mas nesse programa. Nesse programa. Sim. Então, já está se espalhando para as pessoas com deficiência que o Bibo Nuno está abrindo espaço para nós. Isso é uma dificuldade que a gente tem. Até hoje eu não consigo espaço na rádio e, olha, eu estou no segundo mandato. Sabe por quê? Quanto é que você está me pagando? Nada. É isso. Mas essa informação vale ouro. É, vale ouro. Eu penso assim, mas tem muita gente que só quer saber de grana. Se não tem o dinheiro para compensar a entrevista, não vale. E eu não. O compromisso meu sempre foi esse, é com o telespectador. Não, está certo. É isso que importa. Elevar a informação para a sociedade. Senão não tem sentido. Por isso que o teu programa é bom. Pois é, as pessoas têm que saber o seguinte. O dinheiro é a consequência de um trabalho bem feito. Fala o trabalho sério, correto, que o dinheiro vem. Não dá para forçar a situação. Fica à vontade. Tranquilo. Olha, eventos, tem bastante por aí. Se você precisar de um buffet, eu indico o buffet Dona Laura. São craques experimentados, qualquer tipo de evento, buffet Dona Laura. O Flávio está lá esperando por você. Preta, estou te vendo meio quieto. Por que isso? Estou sem casaco. Você está meio libido. Não. Imagine eu começando quase que o ano e ver as duas figuras todas de preto. Todo de preto e outro de preto. Inclusive o senhor, não é? Algo quer dizer. Algo quer dizer. Não sei o quê, mas quer. Preto quer dizer secreto e eterno. Opa. Do meu ponto de vista. Secreto e eterno. Os padres usam preto e o colarinho branco para brilhar. Mas a vestimenta do padre antiga, dos pastores, é o traje preto. Para não entrar negatividade. O preto não deixa entrar. Assim como o branco, totalmente branco, eterno branco, resplandece o que é de bom. Resplandece. Eu prefiro fechar em mim o que é sagrado para mim. Que é a minha poesia que eu escrevo há 48 anos. E escrevo diariamente, né, Bibo? Eu publiquei um livro, um livro meu, o ano retrasado, uma antologia, com 307 páginas. O ano passado saiu esse livro aqui. Deixa eu mostrar alguns dos muitos livros. Poeta, você passa o dia escrevendo? Não. Eu tiro um momento para escrever. Eu não demoro muito. Esse é um livro sobre mim. Tem três livros sobre a minha memória. Esse é o doutor Eduardo Javolowski, que escreveu esse é o segundo livro dele sobre mim. Tá, deixa eu ver o outro aqui, ó. O outro é um livro meu. Rumos... Do fim do mundo. Que violência. Rumos do fim do mundo. Quais são esses rumos? Comecei em Paris esse livro. Mas Rumos do fim do mundo? Comecei em Paris. Passa pela Coreia do Norte ou não? Não. Vai até Uruguaiana, que é o Pampa. Bem, há boatos, dizem, o poeta cruzaltense dizia que o mundo começava e terminava em Cruzalta. Não sei se é verdade. Não, é coisa de narrador. Antologia definitiva. Luiz de Miranda também. Quantos livros no total, Novo de Poeta? Quarenta livros. Quarenta livros. Por isso que eu tenho a obra mais que essa. O poeta, nós nos conhecemos desde que eu cheguei em Porto Alegre, acho, né? Sim, desde que eu chegasse. Desde que eu cheguei. O poeta, pô, esse era o homem da noite. Por isso que eu tenho o telefone dele, que era o celular da terra dele. Cruzalta. E eu tenho uma carteira. Tu tem o da minha casa, eu acho. Que quando falta ele liga a palavra Cruzalta, onde é que está o bico? Não, eu ligo para saber notícia. Ele fez aniversário semana passada. Aí eu mandei cumprimentá-lo. Ia ligar. Mas digo, pode ser que eu entre no meio da festa. Não fica bem o telefonema no meio da festa, né? Mas eu mandei um e-mail para ti, me congratulando com a tua festa. Mais um ano. Porque existe só uma festa na vida de uma pessoa. Opa. Natal é festa dos outros. Festa de Papai Noel, de Jesus Cristo. Muito bem. Fim do ano é uma invenção. Dia das mães, outra invenção. Dia dos namorados, outra invenção. Dia dos pais, outra invenção. A única festa que existe, que é verdadeira, é o teu nascimento. Que tu deve sempre comemorar com os teus entes queridos, com os teus amigos e com os teus afetos. Muito bom. É a única data eterna na vida de uma pessoa. Nobre poeta, qual a emoção em ser indicado pela quarta vez ao Prêmio Nobel? Eu, quando saí de Uruguaiana, eu achei que eu não ia além da esquina, porque eu era filho... Uma vez, falando com o Prêmio Nobel, José Saramago, aqui em Porto Alegre, e as pessoas saíram de perto dele e ele puxou o assunto comigo. Dizem, de onde tu vem? Eu digo, eu venho lá da beira do Rio Uruguai, da rua Guidaban, Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Minha mãe era analfabeta, minha avó, que me criou, era analfabeta e meu padrasto eram analfabetos. E ele diz assim, nós temos uma coisa em comum, meus pais também eram analfabetos. Então, eu vim do zero, eu vim de onde não existiam palavras. E como é que eu chego aonde eu cheguei? Sempre lendo os mais velhos. Eu sempre li os mais velhos. Quando eu era jovem. Hoje, eu já estou com 70 anos, completei, festejei meus 70 anos, fui homenageado na Pontifícia Universidade Católica. Então, os parabéns, poeta. Mas não aparenta. Sim, eu não aparento, porque eu me cuido, né? Mas pinta o bigode, o cabelo? Pinta alguma coisa aí, para combinar com o preto, ou não? Não, não, não. Não pinta nada? Não pinto nada. Pô, 70 anos está bem. Está bem, mas... Sem contar uma particularidade que ele é algo... É uma divindade, quase. Porque com 70 anos, com 70 anos, todo preto. E um detalhe, alguns podem pensar que é brincadeira, mas não é brincadeira, é sério. Você pensa que já viu muita coisa. Câmera 90, feche no cabelo dele. Fecha no cabelo. Esse cabelo, do nobre poeta, não cresce. Há quanto tempo o seu cabelo não cresce, ó poeta? Há em torno de 20 anos que eu não corto o cabelo. Está aí. 20 anos sem cortar o cabelo. E o que que explicam sobre isso? O médico diz que o cabelo parou de crescer. Eu não conheço nenhum caso. É raro, não é? É muito raro. Porque até quando se morre, continua crescendo? Continua. É um caso raro. Mas é um caso, para mim, bom, porque eu uso o cabelo comprido. Se eu não usasse comprido, eu cortaria de 15 em 15 dias, de mês em mês. Tu falo que tu deve cortou... Teriam falido todos os cabeleireiros e barbeiros do Brasil. Mas eu cuido o meu cabelo. Eu levo para a senhora cuidar, para lavar, para... Ah, sim, sim, sim. Eu cuido a minha barba, eu faço a barba todos os dias, mesmo aqui nessa parte. A barba cresce. A barba cresce. Só o cabelo que não. O cabelo não. O bigode cresce, a barba cresce. E pretinho como está. Pretinho como está. Com 70 anos. Com 70 anos. Bom, não, o poeta é, sinceramente, é uma das pessoas que eu considero das mais diferentes que eu conheço. Tem pessoas que simplesmente passam pela vida, né? Estão aqui, andam por aí e morrem. Isso aí, passaram. Agora, no teu caso, poeta. Pô, olha que passou, vai passar brilhando. E o que passou brilhando resplandecerá para sempre. Obrigado. Mas eu trabalho sempre com o olhar dos meus amigos. Eu tenho muitos amigos em Porto Alegre. Porque as pessoas não me chamam de Luiz de Miranda. Me chamam de meu querido poeta. É poeta. Nosso querido poeta. Eu chamo de nobre poeta. Nobre poeta. Nobre poeta. As pessoas sempre se distinguem. Segura simpática. Sem contar que ele teve a vida de galã. Sim. No passado, ele foi galã intercontinental. Sim. Aliás, as mulheres que... É tipo Pazárgada, né? É. Você teve as mulheres que quis na cama que escolheu. Praticamente isso. Aquilo foi uma bandeira. Ela foi embora para a saga lá. Eu sou amigo do rei. Teria a mulher que eu quero na cama que escolheria. Mas, na verdade, na bandeira não levou mulher nenhuma, né? Mas, no teu caso, levou. Eu levei bastante. Quando podia, né? Quantas? No meu livro de memória... Opa! Quantas mulheres nobre poeta. Olha, papo ele tem. Tenho o meu primeiro livro. Quantas namoradas, casos, romances? Por isso que eu estou dizendo. Tenho o primeiro livro sobre a minha vida e a minha obra pelos jablons, que diz assim, Luiz de Miranda, o Senhor da Palavra, publicado pela editora da PUC. Lá ele arrolou 500 mulheres. Redondo? É. Não foi 501, nem 499. Não, arredondou em 500. Redondinho. Porque eu contei uma história. No ano de 1974, no final do ano, eu estava sozinho. Sentado na minha casa. Tinha um ateliê junto com o Elias, o grande pintor daqui, com o Daniel Elias. Ia passar o... Faz tempo que eu não vejo ele. Ele morreu. Pô, desculpa. Pô, essa... Agora quebrou a firma. Pá, agora me destruiu. É, mas ele... Não, mas... Pá, morreu. Não, mas aí eu estava com... Não, mas eu... Não, eu digo fazer... Então morreu. 74. Tudo isso que ele morreu... Não, ele não morreu em 74. Não. Eu estava morando... Ah, não, não. Em 1974. Sim, mas ele morreu não faz muito. Eu estava sozinho. Não. Ele tinha saído... Ele tinha um ateliê. Mas eu passo por cada uma. Pergunta... Morreu. Coitado do Daniel. Claro. Mas era um talento. Era um gênio para mim. O maior pintor do Rio Grande do Sul. Muito simpático. Várias vezes me entrevistei. É. Lamento, eu não sabia. Podia estar viajando, não soube. Mas aí... Deus o tenha. Aí eu estava vendo... Eu digo, por que eu estou sozinho no final do ano? Aí comecei a tomar nota das meninas que eu tinha tido naquele ano de 74. De médica, Nivete. Estão pensando o quê? Fui tomar nota. Em 74, quantas? 34. Só? É. Está começando o voo. O ano de 74. Está começando. Não, mas veja bem. Se cada ano eu pegar 34... Começou com quantos anos? Comecei com 16, 17. 16 está com... É, vai já dar uns 54 anos vezes 30. Ah, não, é muito, é muito, não, não. É que eu sou um cara que não chego a ser essa marca. Mas 34 por ano... Na sua opinião, 34 mulheres por ano é uma base boa? Pequena ou demais? E esse aqui é outro galã internacional também? Pô, aqui só vem fera. Não, mas é uma marca. Sem dúvida. Isso é impressionante. Isso é verídico, não é? Isso é a forma... Não, se é verídico, não. É verídico. É verídico, porque eu conheço, eu já vi, desde os tempos do Vinha Dálio, o que este homem tinha de namorada. Eu, seu testemunha... Eu tive namoradas famosas, como a Maísa Matarazzo, como a Cristina Nunes, filha do Max Nunes, atriz da Globo, com a Nina de Paula, que fazia o programa do Vivo ao Gordo. Essa eu me lembro. Lá no Água na Boca, tu com ela. Essa eu me lembro. É, então eu tive mulheres famosas, mas eu peguei essas 34, doutor, quando eu tinha 29 anos de idade. Ah, era bem jovem. Estava estalando os cascos. Eu era secretário da noite nomeado por Lupicino Rodrigues, então eu vivia nos bares da noite em Porto Alegre. Não, puerta, não, está demais. Ele era o secretário da noite nomeado por Lupicino Rodrigues. Não, eu fico com o programa inteiro. Não, a gente podia ficar dois dias conversando aqui. Para começar, né? Como é que está o tempo, foi para mim, não me perdi. Para começar, para começar. Mas, puerta, meus cumprimentos pela quarta vez indicado o Prêmio Nobel de Literatura. E estou na torcida, o que eu posso te ajudar? É falar sobre o prêmio, né? Agora está saindo em Paris, né? É que o pessoal não divulga como tem que divulgar, né? Não, não divulga como tem que divulgar. Não incentivam como tem que incentivar. Depois que morrer, não adianta. Se bem que está com 70, vai a 100, tranquilo. Vou ao trote, né? Vou ao galope. Vai, vai. Vou ao trote, acho que é melhor. Vai, vai. Bem, deixa eu ir, então, aos Inigualados Apoiadores, porque o esquema aqui está quente. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar. Bom dia! Abraço também, não. Vai lá, isso, assim. Hum, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cute, cute, bilu, bilu, zoinho. Coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado, o que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? É, isso eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias. Sou gestor da Vivar. Estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade. Enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até 8 mil reais para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena, então, você pagar um terço deste valor para ter em sua casa 4 mil noites de primeira classe? Continuamos com o apoio de Zafari e Vivar, a sua mania na TV. Já destacando a presença da empresária Adriane Hilberg, que é a do nosso barco Cisne Branco, que é um sucesso, uma sensação, que é uma festa de casamento, aniversário para 200 pessoas, um local exclusivo para navegar pelo Guaíba com toda a infraestrutura, é o Cisne Branco. Daqui a pouquinho estaremos falando sobre eventos do Cisne Branco e a estrutura toda que tem. Mas como planejar o ano de 2016? Muitas pessoas vão amar da louca, achando que é assim, mas tem que planejar. E a Lauria, Rodolphe, ela é coach de Carreira. Lauria. É que o Escrivão não pôs um acento aqui, mas é Lauria. 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 É certo, é que Lauria seria com E daí, né? É uma Lauria. Recebeu várias Laurias. Não, mas seria Lauria de Laureado. Pois é, que ele já foi laureado várias vezes. Mas, Lauria, como projetar o ano de 2016? As pessoas esquecem que isso é muito importante. Elas pensam que não, não vão projetar. E chega lá no final do ano, bate uma frustração enorme de ver o que eu fiz todo aquele ano que passou. Onde estão as ações que ela tomou durante o ano. Por isso que é bom planejar e eu aconselho que as pessoas planejam exatamente por isso. Além de tu ter aquele planejamento, tu tem um relatório de tudo aquilo que tu fez durante todo o ano. Nós, como coach, que eu sou coach de carreira, mais especificamente coach de carreira. O que quer dizer coach? Coach é um processo que faz as pessoas, de ajuda as pessoas chegarem a um resultado. É quase que um psicólogo. É, o psicólogo, ele trabalha mais a alma. O coach trabalha mais aquilo, a evolução da pessoa no sentido de alcançar um objetivo. O coach não trabalha a essência, assim, os problemas da alma. Sim, é alcançar o objetivo. Bem colocado. É só alcançar o objetivo. Explicou bem, porque seguiu-te, se faz essa pergunta para coach, explicou muito bem. Entendeu? Entendido. Perfeito. Por isso, o planejamento é importante. O que baseia o planejamento? Em metas. Então, se eu tenho um objetivo, eu tenho que trabalhar minhas metas para alcançar aquele objetivo. Por exemplo, ele vai trabalhar um novo livro. Ele vai lançar um novo livro. Ele pode simplesmente estabelecer critérios bem simples como lançar esse livro. Ou então, ele pode pegar um plano de ação específico e trabalhar isso para lançar o livro. Detalhar passo e passo o plano de ação. E isso, o coach ajuda. Entende? E o que mais o coach, nesse caso do planejamento? O que a gente diz para a pessoa, assim, que quer trabalhar um objetivo específico? Que ela não pega esse objetivo simplesmente porque o colega também trabalha isso. Não. Ela olha dentro dela os fatores motivacionais e vai atrás desse objetivo. Por exemplo, se eu quero emagrecer. Atenção, todos querem emagrecer. Inclusive, eu. Está bem mágoa. Está bem mágoa. Está mágoa ou é mágoa? Está elegantíssima. Ah, não. É mesmo? Claro. Está mágoa. Pô, estou gostando. Eu acho que é uma obrigação você ser o Prêmio Nobel. Pô, vou ser muito obrigado. Já estou, já ganhei o início de ano. Eu que não te via desde o inverno, mais ou menos, que eu não te via pessoalmente, que a gente não se encontrou, tu emagreceste uns oito quilos. Oito? Oito por aí. O teu rosto está mais fino. É? É, está mais... Melhor aí? O cabelo está mais leve. Não sei se tu deu uma desbastada no cabelo. Ah, mudei, mudei. Eu mudei. Tu está mais moço aparecendo, mas... Muito obrigado, poeta. Esse homem tem que ser um Prêmio Nobel. Isso é urgente. Agora você já sabe por que teve tantas mulheres. É. É o que eu digo, ele fala colorido. Tem o dom do convencimento. Não, tem o dom de... Me convenceu até que eu estou magro. E ela também. Mas também não é tudo isso, não é, Adriane? Não, é... Não, é... Não, é o Dardiel. O Dardiel. O Dardiel. Não, não, não sou. Eu sou o cara que eu tenho espelho. E eu sou um cara que as pessoas se acostumam comigo. Acostuma. Acostuma de ver. É que nem música. De tanto ouvir, gosta. E eu, de tanto me assistir, acaba gostando. Mas é que, na verdade, nós nunca estamos plenamente satisfeitos com o nosso... Exatamente. Então, esse é o grande problema do ser humano. Eu, por exemplo, eu não posso ver um programa meu gravado. Eu me odeio. Eu coloco defeito em tudo. A gente sempre acha que pode melhorar. Não, eu sempre... Eu não posso me ver. Eu acho defeito o tempo inteiro. O tempo inteiro defeito, defeito, defeito. Eu sou crítico demais comigo. Eu também. Mas tem que ser assim, não é isso? É, é bom ser assim. E tem pessoas que, com todo respeito, são quase nada e pensam que são tudo. É o que mais existe, não é? É o que mais existe. O que mais dá na praça são pessoas que se acham aquilo que não são. É, é isso. E um detalhe que preocupa muito é quando os imbecis e idiotas perdem a modéstia. Quando tomam o poder também, não é? Quando tomam o poder, está isso. Aí o exemplo está total. Mas muito bom. Tem que planejar o ano. Mas planeje o ano. Até o final você tem tempo de fazer um evento no Cisne Branco. Como é que está indo o Cisne Branco? O Cisne Branco, como eu diria, está de vento em popa. Opa! E é bom. Está de vento em popa. Nós temos, na verdade, várias atividades dentro da embarcação. Passeios durante o dia, que dá a conhecer a cidade. E os próprios eventos à noite. Neste sábado, nós temos uma festa. Anos 80 é tudo de bom. Isso é bom. Isso é bem bacana. Anos 80 foi marcante para mim. Foi marcante. E foi marcante em termos musicais também. Total. Total. Anos 80 foi o melhor ano musical dos últimos tempos. Tanto é que tem muito remake. É, exatamente. Se faz muita roupagem nova de músicas antigas. É, então é uma coisa que o mercado está buscando também. E tem um público fiel, né? Os anos 80 tem um público fiel. Então, é um evento que vai ter no sábado, dia 16. Depois, no dia 27 de janeiro, nós teremos um outro evento, final de tarde, até a noite, iniciando às 19 horas, que é um tributo ao Rolling Stones, que está aí em março, né? É que tem uma tremenda danceteria, né? É. Tem uma tremenda danceteria, você está andando pelo Guaíba com danceteria, eu já gravei eventos lá, qualquer hora eu ia gravar de novo, que é muito legal. São três andares, né, Bibo? Tem um andar que é completamente descoberto, que a gente pode ver a cidade, vista do rio, sempre, né? Então, durante o dia, durante a noite, com as luzes da cidade acendendo. À noite, eu vejo uma grande vantagem à noite pela iluminação da cidade e, principalmente, quando passa por aquele estádio que fica as luzes brilhando, é muito emocionante. Depois temos o evento de carnaval, um sábado de carnaval, nós vamos fazer uma noite adulto e a tarde infantil. A gente está com programações diversas. E quem quer fazer na festa de aniversário, casamento, no Cisne Branco? Não é só nos procurar, a gente monta o evento de acordo com a necessidade da pessoa ou o que ela quiser. E é um evento exclusivo, não tem bicão, ninguém para incomodar. Horário para iniciar, horário para terminar. Maravilhoso, maravilhoso. É muito bom e com uma super infraestrutura. Restaurante excelente. Eu, numa noite, fui lá e tinha um chefe internacional, o cara me chamou assim, mas isso aqui não é tudo isso, eu sou chefe internacional. Pô, vai ter noção. Eu lembro. O cara é sem noção. Um chefe internacional vai querer que, numa embarcação, tem uma comida do outro mundo. Não, tem uma comida boa, mas não vai querer. Pô, eu sou um chefe internacional. Tem gente que, às vezes, quer ser mais do que é, né? Como falou o poeta, é impressionante. E tem gente que se subir na altura do ego, se jogar, é morte certa. E nessa época do ano, durante o horário de verão, nós temos também o Happy Hour, que funciona das 18h até as 20h, navegação das 18h30 às 20h e tem música ao vivo a bordo. Não, mas como é? Eu chego lá em 18h? Às 18h o embarque e às 18h30 ele inicia a navegação. Faz uma hora e meia de navegação para a zona sul da cidade, rumo ao Porto Sol, Happy Hour, navegando rumo ao Porto Sol. E tem dado público? Bastante. Pô, essa eu não sabia. De terças a domingos, Bebo. De terças a domingos. Terças a domingos. Segunda-feira também não cabe sair por aí. Segunda-feira num barco beber um chopinho. Calma. Segunda-feira a gente dá uma folga para todo mundo. Terça a domingo. Mas eu quero saber a opinião dele, que foi o secretário da noite. Qual é a sua opinião, ó nobre poeta, sobre um Happy Hour singrando pelo Guaíba? Eu acho que quando a gente singra é porque a gente vai voltar. Então a ternura do olhar, a ternura da mão, a ternura do beijo e a ternura daquilo que falamos, quando vai é uma e quando volta é outra. Mais concisa, mais fechada e mais verdadeira. Nós temos que falar a verdade sempre, né, Bebo? Sempre. Porque a verdade é que nos torna um ser humano. Ser humano é... E dizendo a verdade não fica mal nunca. Por isso que eu digo, a pessoa tem que assumir o que faz. Fala a verdade e nunca vai ficar mal. Não está enrolando, tu vai estar sempre de cabeça erguida. É simples, eu acho tão simples. Pô, caiu aqui, eu derrubei, eu derrubei. Não foi alguém, fui eu quem derrubou. Tem que assumir. Tem que saber de onde parte o cisne branco. Atenção, de onde parte o cisne branco? Ô, poeta, quando eu for lá outro dia, quer ser meu convidado? Quero, vamos junto. E com copa livre para ti. Não, eu não bebo muito, né, Bebo? Parou? Não, médio, médio. O que é médio? Médio. Dois e três. Antes eu bebia três cervejas, agora estou bebendo uma cerveja. A pergunta também é... Baixei, eu sei. A pergunta também é como chegar no cisne, que as pessoas não sabem. Bem, atenção, como chegar no cisne branco? Como chegar no cisne branco? O cisne branco sai do Cais do Porto, do nosso maravilhoso Cais do Porto, né, no armazém B3, que fica na altura do mercado público, só para o pessoal se localizar, né. E tem entrada de pedestres ali pelo mercado público ou então acesso pelo pórtico central, ali pelo portão central do Porto. Muito bom. Deixa eu ouvir agora a sessão exibição. Eu me exibindo. Aliás, uma entrevista que o Govinatti fez aqui falando sobre a Freeway, dizendo que a tranqueira é incrível, que não tem condições, a Concepa entrou em contato comigo, toda a direção da Concepa, e dizem que a Freeway é a melhor rodovia do Brasil. Semana que vem virá representante da Concepa aqui para falar. Você acredita que a Freeway seja a melhor do Brasil? Sim ou não? Não. Não. Sim ou não? É a melhor do Brasil ou não a Freeway? Eu acho que é boa. É boa. Mas é ou não é a melhor do Brasil? Não, a melhor do Brasil é exagero. Melhor? Apenas boa. Está muito ruim. Está ruim? Não, viu. Na sua opinião? Não é a melhor do Brasil. Não é a melhor do Brasil. Eu também não sei, mas vamos ver. Parece que eles disseram que os últimos 30 quilômetros eram os melhores do Brasil. Os últimos 30? 30, que não é chegada. Tá, mas eu quero andar... Que tem não sei quantas pistas. Ah, não. Ah, sim, não. De fato. Mas eu não quero andar só 30 quilômetros, né? Eu quero andar mais. A Freeway é maior do que isso. É. Maior do que isso. Até os órgãos do Rio Grande são 92. Sessão, exibição. Início, fim e para. 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 Aqui está. Olhe você a qualidade. Em HD, no YouTube, Programa na Íntegra, as entrevistas e também no Facebook. Não tem como não assistir. E logo, eu vou começar, quando eu gravar o programa, eu vou deixar o meu celular transmitindo ao vivo no Face. Botar o celular ali e fica transmitindo ao vivo. Para quem quiser conferir. É uma câmera só, é tipo uma webcam, mas ao vivo será pelo celular. Interessante. Interessante, né? Interessante. É. Sempre tem novidades. Isso a gente gosta de fazer. Porque eu navego, ó nobre poeta, na estratégia do Oceano Azul. É por lá que caminha Jesus. Sabia? Não sabia. É. Ele me disse um dia. Opa! Vens por aqui, poeta, e chegarás muito longe. E eu fui atrás de Jesus. Talvez esse seja o grande sentido da minha trajetória na vida. A estratégia do Oceano Azul. Do Senhor Jesus. Que bom que Jesus caminha junto. Que bom, que bom. Bem, se você não sabe o que é a estratégia do Oceano Azul, não vou explicar hoje, que eu já expliquei várias vezes. Metaforicamente falando, isso explica, né? Porque o oceano é representado por Iemanjá, Iemanjá é a Nossa Senhora, que é a mãe de Cristo. E que é dona do ano. Mas eu não estava preparado para tudo isso. Onde está a Nossa Senhora? Está o menino Jesus. Eu não vim preparado para tudo isso. Metaforicamente. Não, agora o jogo ficou muito forte. E ela é dona do ano dos orixás desse ano. O Oceano é Oxalá e Iemanjá. Com Oxalá e Iemanjá. Isso. Sabe tudo. Está bem informado. Bem, está certo? Está certo. É que eu não entendo. Mas se você entende, então eles entendem. Você como hipnólogo, qual é a área que as pessoas mais te preocupam? Momo ou hipnólogo? Pois não. Bibo, tu sabe que além de eu ser psicólogo, eu sou hipnólogo. E as pessoas me buscam na busca de soluções rápidas. O que mais aflige o ser humano na atualidade é a ansiedade. No verão, a libido está latente. As pessoas multiplicam seus pares. E na atualidade, você mostrou tanto o seu celular que eu vou mostrar o meu. As pessoas usam muito isso aqui. É o WhatsApp. É o Facebook. Tem uma série de veículos de mídia social que faz com que o indivíduo fique colocado constantemente. Isso gera um vício. Um vício, uma mania que faz com que o indivíduo fique dependente do celular. E de certa forma, fortaleça laços sociais, afetivos. E que muitas vezes gera depressão. Através da ansiedade, o indivíduo vai ficando quase que um escravo psicológico dessa situação. Então, as pessoas me buscam na intenção de cortar tudo isso. O sofrimento é muito grande, é muito forte, é muito latente, Bibo. Quando o indivíduo fica dependente do celular, fica dependente dessa ansiedade que a vida moderna está conduzindo o semelhante na busca... E você consegue solucionar problemas de amor? Sim. E que nós se solucionamos com o amor? Soluciona hipnose? Por exemplo, casais que estão em litígio, mulheres que não se sentem amadas, homens que sofrem por ciúmes. Os ciúmes, quando é muito forte, se tornam um ciúmes patológico. Então, o indivíduo sofre excessivamente porque ele não consegue imaginar, por exemplo, que a namorada dele está trabalhando no meio de outros homens, ou a namorada não consegue imaginar que o marido está viajando e aí começa o WhatsApp toda hora, de hora em hora, a todo instante. O indivíduo está trabalhando, o telefone toca, a namorada está trabalhando, o telefone toca. E essa quase possessão, que é uma possessividade, faz com que o ser humano sofra muito. E aí eu intervenho através do relaxamento, da hipnose, no sentido de ressignificar a emoção, no sentido de criar um novo entendimento, uma nova compreensão e libertar o indivíduo por uma nova vida, porque ele passa a ver a vida com outras cores e diferentes. Cura. Cura. O ciumento tem cura com a hipnose. Tem cura. Normalmente, todos os males do ser humano são curáveis através da hipnose, da regressão, buscando a ressignificação da emoção e fortalecendo a resiliência, que é a capacidade latente que o indivíduo tem de fortalecer a sua alma, o seu espírito e se libertar daquilo que é uma escravidão. Isso é importante. Fortalece resiliência. Fortalece e tira da escravidão psicológica e faz o indivíduo sofrer. O nosso nobre poeta aqui sabe que, você muito bem já deve ter escrito em versos, adoro o sofrimento que o amor nos traz. Então, as pessoas, principalmente mulheres, muito mais que os homens, me buscam para entender e compreender o que é o amor. A mulher sofre mais que o homem? Normalmente, sim. A mulher é mais apaixonada? Ela é mais romântica, ela é mais... se entrega de alma e de espírito. É verdade que a mulher... atenção. Diga. É verdade que a mulher faz amor e o homem faz sexo? Não necessariamente. Mas é que o homem, ele tem um lado animal latente de reprodução. Que violência. E a mulher é continente. O homem não seja tão mau. O homem tem um lado animal? Sim. Todos nós somos animais racionais, não é? Sim, por causa de um aspecto sexual. Opa! O homem tem que ejacular e a mulher não precisa gozar. Pode dizer que está gozando e pode ser uma mentira. E o homem não. O homem não engana. O homem não tem como enganar. Tem que ejacular e aparecer. E depois que ejacular, sai de campo. Por um tempo, sai. A natureza faz com que, através desse contato íntimo, homem e mulher, haja a reprodução da espécie. Então, o ser humano, a mulher, muito mais do que o homem, ela é muito mais, digamos assim, sonhadora, fantasiosa. E ela faz de toda a relação sexual também uma materialização da sua concretitude como mulher, como ser humano e como pessoa. Já o homem, se ele é aventureiro, ele faz do sexo uma alavanca de autossatisfação e muitas vezes ele não está vivendo o amor, ele está vivendo só o sexo. Então, o amor é uma coisa muito mais complexa, muito mais ampla e aí é que entra como hipnólogo e como psicólogo para fazer uma releitura do sentimento humano. Muito bom, muito bom. É muito bonito. Tem algum contato, Feice? Dá o teu contato aí, porque eu acho que o nobre poeta é que te inspirou. Pois não, sim, olha. Ele está torpejado. Ele está torpejado. A energia da poesia, né? Ele está nuclear. Isso. Você está quase ao ritmo do presidente da Coreia do Norte. Ele está nuclear. O WhatsApp, 8480-0000, não tem como esquecer. Mas esse é um número... De pizza. De telepizza. Isso. 8480-0000. Que detalhe, 8480-0000. São cinco zeros no final, hein? Sim, 84800 mil. Não, 848 e o resto tudo zero. O meu telefone... Atenção ao telefone do poeta para encerrar. Só falta ser um telefone diferente. Aí quebra firma. Não. O que é o telefone? 51 porque é Porto Alegre. Sim. 91-79-4891. 91-79-4891. Não, agora confundiu. Para aí. Para encerrar. Confundiu. Isso aqui ele está querendo conquistar aqui em 41ª namorada. Falou em amor o telefone no ar. Ele já deu o telefone no ar. Qual é o telefone? Calma, calma. Não se desespere. Pegou a caneta? Agora sim. Por favor. 91-79-4891. Muito bem. 51 que é Porto Alegre. Porto Alegre. Tá bom. Depois dessa, vamos encerrando. Lembrando que esse programa é a sua mania na TV. Portanto, jamais, jamais nos traia com outro programa por aí. Porque aqui você é feliz. Duas da tarde tem a reprise. 11h30 o programa Inédito. Domingo, 9h da noite. Quer conferir? Vai lá no YouTube. Tem tudo. youtube.com.br Bibo Nunes Oficial. E as entrevistas estão sempre no Facebook. Gostou do programa? Gostei. Se não gostou, vamos trocar tudo. Não, gostei. Tá feliz? Feliz. Tá bom. Pronto, meus cumprimentos. Outro dia, vamos contar as histórias tristes. Não, vamos falar de amor sem parecer que vai acabar. É isso mesmo. Falar assim como se fossem falar a vida inteira. Poeta, eu já sei. Você, com todas as namoradas, você jurava amor eterno por uma hora para cada uma. Um minuto para cada uma. Um minuto. Um minuto para cada uma. E se deu por satisfeita. Zafari, economizar é comprar bem. Perigo, homem. O seu colchão está na rede. Vivar. Esse é o clima do programa. Espalha por aí que eu volto amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Olá, meu nome é Bruno Dias. Sou gestor da Vivar. Estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade. Enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até 8 mil reais para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar um terço deste valor para ter em sua casa 4 mil noites de primeira classe? Enome, com certeza. Tchau. Eu estou lá. Sim. Tem 고�ku Jornalais. Obrigado.